Pedro Lopes Hank J Jeytono Pogo É isso Sete Faltou o King, o King tá meio mal hoje Tá acamado, inclusive Ô, Nego Rico, mano, você vai deixar, velho Os caras passaram ali para a Zona Oeste e vocês, mano O cara não bora mais na Zona Oeste Vai lá, DJ, tudo pronto? Quatro minutos e meio, valendo! Tá baixo Tá baixo Música 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 É isso aí. O que é isso? 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 O que é isso?